O Arley treina taekwondo desde os 10 anos, mas por conta de dificuldades financeiras teve de dar uma pausa. Voltando a treinar no final do ano passado, ele conquistou a faixa preta e também muitos pódios, alguns inéditos para o Amazonas. A nível estadual eu conquistei o campeonato amazonense em duas categorias, que foi sub-21 em adulto e também o Open Norte, daqui que classificava para a Copa do Brasil, que no caso estou classificado também. E a nível nacional eu tive duas experiências, que foi o Brasileiro Interclubes, que é um campeonato aberto, e nele eu me sagrei o terceiro lugar e também o campeonato universitário, que o amazonense também classificava para o universitário e eu também fui para esse universitário e também consegui o terceiro lugar, sendo a inédita medalha no campeonato universitário a nível do Amazonas. Com essas experiências, o Arley se prepara para representar o Amazonas no Campeonato Brasileiro de Taekwondo. Me deu uma certa experiência para chegar no Brasileiro adulto e eu já tenho uma base de como está o nível nacional, não só a nível estadual, porque aqui também não tem muitas lutas, e sim para ganhar volume de luta. Fui para esses outros campeonatos justamente para chegar com uma experiência maior, uma bagagem maior. Junto com ele, mais uma turma vai representar o estado em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, entre os dias 29 e 30 de agosto. Pois é, nós temos essa equipe que a gente está levando agora, são no total 14 atletas, que são 8 daqui do estado, e mais 6 atletas que nos representam de outros estados. São 3 de São Paulo, 2 de Pernambuco e mais um do Paraná, que estão transferidos para cá hoje e representam o Amazonas. Então a performance dos nossos atletas ao longo dos anos, nesses eventos do campeonato brasileiro, têm sido muito bons, embora a gente ainda não tenha conseguido, nesse evento em particular, que é o campeonato adulto, no Márcio nós já conseguimos por duas vezes o título nacional, e nós estamos aí na briga esse ano, fizemos um trabalho forte, muito forte mesmo, inclusive do ponto de vista científico, para que a gente possa obter esse título inédito, que é o título que nos falta ainda na categoria adulto, tanto no feminino quanto no masculino. Quem também faz parte da delegação amazonense é Márcia Pimentel. Sua categoria é 49 quilos, e segundo o atleta, ainda há possibilidade de ir para as Olimpíadas. Bom, meu principal objetivo agora é ser campeão brasileiro, e depois disso, tentar participar da seletiva fechada, e depois tentar vaga para a Olimpíada, que está bem perto, e minha categoria é a Olímpica. E para chegar nesse objetivo, Márcia conta com a parceria da irmã, Elissa. Bom, a gente treina na federação, nos sábados e domingos, em casa de manhã e à noite, todos os dias, é a parceria tanto na academia quanto em casa. Elissa Pimentel tem 20 anos. Essa vai ser a sua quarta participação no evento. Em 2012, ela foi em primeiro lugar, e também conseguiu medalhar em todas as suas outras participações, e nessa, não vai ser diferente. A campanha desse ano foi excelente, né? A preparação está desde o dia 5 de janeiro até agora. Fui campeã amazonense, fiz três lutas em Manaus, na categoria sub-21 e no adulto, e logo lutei no interclubes, fiz boas lutas lá no cenário nacional, primeiro campeonato, fui para o universitário, voltei para Manaus, me preparei mais ainda para o brasileiro, sub-21, foi no qual eu medalei. Em terceiro lugar, fiquei entre as quatro primeiras do ranking, e tive um bom resultado, porque eu fiz três lutas, e lutei com as melhores da categoria, que já vem lutando antes que eu, então isso foi um resultado bom. Não era o que a gente esperava, claro, mas agora eu vou mais preparada, e espero sim trazer outra medalha e muitas outras que virão por aí. Nosso objetivo nessa competição é trazer três medalhas de ouro na categoria adulto, né? Esperamos conseguir esse objetivo, é o mínimo que nós trabalhamos para isso, né? Então, em nível de atleta a gente também não deve para ninguém, então não tem porquê a gente não acreditar nisso, né? Então é um trabalho muito sério de um ano que a gente está fazendo aí, como foco, tendo como foco o campeonato brasileiro, né? Os atletas têm em média 22 anos, e todos têm bastante gabarito para conquistar a medalha. Uma vitória nessa competição garante 20 pontos no ranking brasileiro. Essa competição, ela é a competição chave do ano, é aquela que conta 20 pontos, é a maior pontuação do ano inteiro, né? Então o atleta que vence essa competição, por exemplo, nós temos um atleta que está em 13º lugar, ele se vencer essa competição, ele vai lá para os três, quatro primeiros. Só nessa competição ele já pula do 13º para os três, quatro primeiros. E os que estão mais próximos já vão ficar entre os três primeiros. Então ela é uma competição importante do ponto de vista de que, uma vez campeão, esse atleta também já fica próximo da seletiva fechada. Se ele ficar entre os três primeiros, ele vai participar da seletiva fechada, que acontece no finalzinho do ano. E essa seletiva fechada, ela seleciona o atleta para a seleção brasileira. Então, também tem o outro...